Rafa e Neguinho, Neguinho do Recanto, hein? Rafa e Neguinho do Recanto Capricho, Neguinho É o Neguinho do Recanto, Rafa Ah, Neguinho, Neguinho é tarado Rafa, Neguinho do Recanto, Rafa e Neguinho Neguinho travou agora pra não morrer Rafa vai matar Rafa e Neguinho, Rafa e Neguinho Primeiro torneio do Negão do Recanto Direto do Rafa e Neguinho do Recanto Travando Rafa e Neguinho do Recanto 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 O que é isso que as pessoas acham dois, hein? E aí, Rafa. Então, Rafa, está feliz aqui, né? Rafa, Rafa, chega aqui do recanto, hein? Não. E aí, Rafa, e aí, Rafa? 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 Não, não está direto não. Assinado para fazer direto. Agora eu gravo amanhã e vou postando uns poucos. E aí, Rafa? E aí, Rafa, não. E aí... E aí, claro. Aqui é o Canal Ciduque do Recanto. Eu gravei o mic também, lá no Cap Novo, gravei o mic, a gente descreve pra ajudar a gente, né, que a gente tá trabalhando por conta própria, né, e aí o que é isso? Eu me lembro, eu me lembro que alguém seguisse a gente, e aí a gente tá ajudando, cada uma pessoa que seguiu, começou a entrar em janeiro, né, é novo canal Neguinho é perigoso Neguinho do recanto Não erra não, neguinho Renau, você não quer do recanto, direto Dois salas, nem que se ocupar CS14 e CS2 Quer narrar uma partida aqui? Quer narrar uma partida? Acompanhar, só acompanhar Vou deixar rolar Esse é o canal Sinoquia do recanto, direto Da CS14, 29 bar CS14 do recanto da Zema Primeiro torneio do Negão do Riacho Fundo Primeiro torneio do Negão do Na jogada do Rafinha Na jogada do Rafinha A gente vai jogar É Rafinha Tendo muito o que falar Mas o negócio tá difícil É o que? É Pregui já Errado Não, não, não Não, não Entendi Não, não Não, não E aí Acabou? Acabou?